Olá dona de casa, é com você que eu falo hoje, respondendo a pergunta da dona Maria lá de São Pedro da União que me encontrou no sábado e me fez a seguinte pergunta, Valéria tem acompanhado o quadro mas eu quero entender por que houve essa alta no preço do pacote de café do supermercado houve realmente uma variação entre de 15 até 50 centavos no pacote de 500 gramas nas gôndolas dos mercados isso aconteceu porque no final de 2019 as torrefações elas viram que ia faltar café para se chegar até o início da próxima safra que começa a ser colhido daqui a pouquinho então o que eles fizeram? Foram no mercado comprar, como foi um mercado muito ávido para comprar o preço subiu quando há uma procura muito grande por algum produto e a oferta está baixa, esse produto sobe, foi isso que aconteceu com o café no finalzinho de 2019 claro que esse ágio cobrado pelas trades e pelo produtor, que a saca chegou aí até 600 reais no final de 2019 foi passado para os produtos e agora que começa a impactar no mercado interno porque esse comprador muitas vezes estava lá fora do Brasil as grandes torrefações, mas isso chega aos pouquinhos aqui para a gente, é por isso que o preço aí na gôndola não só de São Pedro da União mas de toda a nossa região do Brasil teve um leve reajuste somando também o reajuste dos transportes que é incorporado a qualquer produto industrializado por conta da logística brasileira que é quase que 100% por conta de via terrestre, pelos nossos caminhões aí que fazem o transporte dos nossos produtos industrializados no Brasil e dando sequência a isso vou falar um pouquinho do encontro que aconteceu em Licínia encontro de 20 nacionalidades, compradores de 20 países estiveram em Licínia aqui no sul de Minas um lugar muito bonito, durante uma semana conhecendo as lavouras e os potenciais dos cafés especiais do Brasil 20 cafeicultores de diferentes regiões se inscreveram no leilão de nanolotes o primeiro leilão de nanolotes que aconteceu na nossa região e fizeram lá os campos, conheceram as lavouras, conversaram com os produtores tinha lá excursão de cafeicultores de todo lado, a gente foi uma grande confraternização e durante as palestras que estavam acontecendo, esses baristas e donos de torrefações e de cafeterias da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Croácia, da China eles serviam, você chegava lá e falava, quero tomar esse café nesse método e eles serviam, foi muito gostoso, experimentei um café lá do Vietnã continuou ficando com os arábicas aqui do Brasil mas eles participaram do leilão e o café leiloado, o melhor preço, conseguiu 7 mil reais por um quilo de café era um lote de 20 quilos, onde cada produtor tinha arrematado esses 20 quilos o valor melhor pago é 7 reais por um quilo, em torno aí de 150 reais deixou o produtor feliz, levou um dinheirinho especial eu volto a falar que café especial não é toda a sua lavoura que tem potencial de café especial mas cafeicultor, vale a pena investir nesse mercado há uma demanda muito grande para que esses cafeicultores consumam mais informações separe os talhões, veja quem que pode comprar procure quem tem o perfil do seu café aí e principalmente aprenda a tomar seu café daqui uns dias tem a Femagra em Guaxupé vai estar lá a SMC, que é o departamento da Guaxupé que cuida especificamente de cafés especiais e vou estar falando exatamente disso tome o seu café produtor, experimente, saiba o potencial dos seus grãos para poder vender e negociar melhor aqui em Guaxupé a gente tem várias opções para que você produtor procure onde comercializar grãos especiais aí eu estou falando de comércio de cafeicultor para torrefação e para indústria eu sou Valéria Velela, semana que vem a gente volta com mais café e mais amigos porque quem toma uma xícara de café faz o amigo um abraço grande e até lá, tchau!